O Filipão vai deixar a gente louco ainda, né? Quando ele chega na coletiva e ele fala que 10 jogadores já estão definidos para a final da Libertadores e falta escolher um, a gente fica pensando em mil situações. Quem são esses 10 jogadores? Qual é essa dúvida que falta? E assim, a gente vai usar esse vídeo para debater em relação a qual é a equipe que provavelmente está na cabeça do Filipão, né? Porque eu acho que esse conteúdo não é para pensar com a minha cabeça. Eu tenho meu time já definido, eu tenho meus 11 jogadores que eu entraria na final da Libertadores, mas eu ainda não sou o técnico do Clube Atlético Paranaense. O técnico do Clube Atlético Paranaense é o Filipão, então a gente vai debater. Quem já está garantido pra caramba, quem já está muito lá dentro, quais são as dúvidas que podem passar pela cabeça do Filipão, porque está chegando. A realidade é essa, está chegando a final da Copa Libertadores. Gente, 11 dias. Quem não está ansioso é maluco, pô. A realidade é essa. Quem não está completamente ansioso é louco, é maluco, é pirado. Então eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos e o United Gym KTO. Mandar um salve para o meu grande irmão Arnobach, parceiro, sócio desse canal. E vamos trocar uma ideia, né? Porque assim, eu acho que a primeira discussão que a gente tem que ter em relação ao esquema tático, né? É a estrutura do time. Se essa estrutura ela vai ser 1-3-5-2, 1-3-4-3, 1-4-2-3-1, 1-4-4-2. Eu acho que essa talvez seja a grande dúvida do Filipão. Porque quando ele fala que ainda falta um jogador, eu não vejo uma concorrência tão acirrada para o Filipão ainda estar em dúvida. A gente, torcida, enfim, a gente olha. Ah, Cuide e Vitinho, eles estão consideravelmente próximos ali. Ah, pô, sei lá quem, sei lá quem. Estão consideravelmente próximos ali. Mas quando a gente fala de uma dúvida dessa magnitude, pô, eu acho que tem muito a ver com o esquema tático. E eu acho que tem a ver com os três zagueiros. Assim, é palpite, tá? Não é nenhuma informação, mas eu acho que eu tenho... Eu acho que, assim, o Filipão ali tem dúvida. Se ele entra com três zagueiros ou se ele bota mais um jogador no ataque. Provavelmente todos os tutores do Atlético vão falar, ah, não, tem que entrar com mais um atacante. Mas entrar com esse atacante também significa ter mais exposição. Ser mais exposto no confronto onde você vai ser muito atacado. Então, assim, acho que a primeira situação que a gente tem que ter na nossa cabeça é o Flamengo vai passar o tempo com a bola 60, 70, 80%. E o Atlético vai ter que correr atrás da bola 70, 80%. Então, assim, é um jogo que passa muito por essa questão, sabe? É um jogo que passa muito, muito, muito por essa questão de... Pô, como é que vai ser? A realidade é essa, como é que vai ser? A gente vai correr e vai tentar pressionar lá em cima. A gente vai num bloco baixo, a gente vai num bloco médio. Mas eu vou passar pra vocês primeiro os jogadores que eu acho que devem jogar. Acho que esses aqui que eu vou citar, eles estão 80, 90% garantidos. Esse aqui pra mim tá 100%, tá? Esse aqui pra mim tá 100%. Acho que eu não tenho muito o que falar em relação ao Bento. Não tenho muito o que falar em relação ao Bento ou em relação à concorrência. O Bento, pô, assim... A distância do Bento pro Anderson hoje é muito grande. Não é que o Anderson ameace nem um pouco o Bento. Então, assim, acho que já é um ponto a ser levado em consideração. E é um Bento que vem sendo muito importante na temporada do Atlético. Um Bento que vem sendo muito importante nessa jornada, né? Um cara que já garantiu muitos jogos. Um cara que já foi fundamental em muitos cenários. Então, eu olho pro Bento, assim, com muito carinho. Pela temporada de afirmação que ele conseguiu fazer substituindo um Santos. É uma final que tem até esse lado meio curioso, né? É um lado curioso, velho. Se tu para pra pensar, pô, a gente vai enfrentar um dos maiores ídolos da história do clube. Vestindo a camisa de um rival. Mas, enfim... Que o Bento, ele continue sendo esse goleiro destaque da Libertadores. Pra mim, é o melhor goleiro da edição da Libertadores. Acho que tem ali uma questão de proporção de defesa também, que é bem acima da média. Mas, da maneira que ele garantiu contra Palmeiras. Da maneira que ele garantiu contra Estudiantes. Da maneira que ele garantiu a grande maioria dos jogos. O Bento, ele foi muito bem. Mas, muito bem mesmo. Outro jogador que eu acho que esse não está tão garantido, mas eu acho que ele está próximo, é o Kelvin. Porque a gente tem que olhar pelo que esse jogador, ele apresenta. O que esse jogador, ele entrega à equipe. E eu acho que o Kelvin, ele é um cara que entrega um jogo mais ofensivo. Ele vem começando a construir mais. Ele vem começando a deixar aquele lado direito mais estável. Sabe? Mas, é uma questão de concorrência. Eu acho que a questão de concorrência do Kelvin, ela é uma concorrência mais apertada. Falar de Kelvin, Ori e Ruela. Eu acho que até há pouco tempo essa dúvida estava na cabeça do Filipão. Levando em consideração o jogo que o Filipão quer jogar. Que passa a ser um jogo mais físico. Que passa a ser um jogo de mais disputa. E o Ori e Ruela é mais forte. O Ori e Ruela é maior. Até pensando no jogo aéreo. Mas, eu acho que a capacidade técnica, a capacidade de ser o escape do Kelvin, ela é muito acima da média. O que vai botar o Kelvin nessa final. Aí, na zaga, também não acho que a gente tenha muito mistério. Até porque nossos zagueiros de reserva são jogadores, assim, completamente fora de um nível que a gente imagina ser um nível necessário para jogar uma final de Libertadores. Então, falar de Thiago Heleno e Pedro Henrique é falar de uma zaga mais firme. É uma zaga que vai ter uma missão muito difícil, que é enfrentar Pedro e Gabigol. Então, acho que não tem muito para onde fugir. E na lateral esquerda também não tem muito para onde você ir, não. que acaba sendo hábito. Então, a defesa do Atlético titular, ela passa por isso. Qual é a grande mudança que pode ter na defesa? Talvez adicionar um Nico aí. Talvez a gente ter um Nico numa linha de três, fortalecendo, controlando melhor a largura, controlando melhor a profundidade. Fazendo com que essa defesa polvoe uma zona maior. E não deixe o Flamengo jogar pelo lado e não entregue profundidade para o Flamengo. Os laterais vão ser muito importantes no momento de construir jogo, de avançar, de serem uma alternativa. Sabe? Mas, acho que essa defesa está garantida. E acho que tem dois jogadores que estão muito próximos. Esses dois, um está 100% garantido, um está 95%. E o que está 100% garantido é o Fernandinho, né? Fernandinho é um jogador que, pô... Você imagina um Atlético entrando em campo sem o Fernandinho? Eu não imagino. Eu confesso que eu não imagino. Eu não consigo conceber. É um líder técnico. É um líder na questão da moral, de passar confiança. É uma referência, sim. As duas grandes referências do Atlético são Thiago Eliano e Fernandinho. Então, esses caras... Eles vão estar na final, bicho. Esses caras, eles vão estar na final. E acho que nem tem muito o que pensar duas vezes em relação a isso. Sabe? Acho que não tem nem muito o que pensar duas vezes em relação a isso. E tem que estar na final mesmo. São dois jogadores muito importantes. São dois jogadores muito importantes. O Fernandinho é o cara que controla o meio campo. O Thiago é o líder da defesa. E o outro jogador que eu acho que está muito próximo é o Eric. O Eric, acho que ele ganha a vaga do... Mais uma vez, né? O Eric, ele ganha uma vaga no momento final da temporada. Em 2021, já tinha ido muito bem. E vem fazendo partidas ótimas atrás de partidas ótimas. Capacidade de cobertura altíssima. Capacidade de perseguição. Sabe? Ele gruda ali no jogador. É muito difícil o Eric ficar numa de... É muito difícil o Eric ficar numa de perder... É... Dividido ali. Muito competitivo. Pode ser um fator efeito surpresa interessante. Então, assim... Esses dois, quatro, seis, sete jogadores... Pra mim, acho que vão jogar. Aí... Assim, como vocês podem perceber, eu tenho muitas dúvidas em relação ao sistema ofensivo do Atlético. O que fazer ofensivamente pra jogar contra o Flamengo? Ou o que o Filipão pensa em fazer? Eu acho que tem grande chance dele entrar com o Pablo. Eu acho que tem grande chance de ser Santana, Pablo. Aí tem que ver se a gente bota mais um zagueiro. Acho que os pontos seriam... Se o Atlético jogar com dois pontos, seriam Vitinho e Canobi. Eu não tenho muito pra onde correr. Vitinho e Coelho. Eu acho que o Canobi, ele perdeu a posição. Até mesmo no jogo que a gente vai precisar correr muito atrás do desempenho. Eu acho que o Canobi, ele perdeu a posição. Mas... Eu acho que tem grande chance de entrar mais um volante ou um meia. Nesse... Junto com o Eric e o Fernandinho. Então, você faz um trio no meio campo. Aí você tem que ver. Se você for com dois atacantes... É Pablo e Vitor Roque. Mais uma peça de velocidade. Porque eu não acredito que ele vai botar o Terence de atacante de novo. Ele fez isso no Maracana contra o Flamengo. Mas eu, Thiago, eu não acredito. Eu não acho que ele vai abrir mão de uma peça de velocidade. Os momentos que a gente mais assustou o Flamengo, mesmo com três aguilhas, mesmo com três volantes, foram momentos que a gente tinha ali... Jogadores capazes de... De ser essa válvula de capa, de ser essa alternativa de velocidade. Aí acho que existiria uma concorrência muito forte entre Coelho e Vitinho. Na minha concepção, Coelho é uma peça melhor. Mas eu acho que na concepção do Filipão, o Vitinho, ele tá à frente. Acho que na concepção do Filipão, o Vitinho, ele tá à frente. E assim, eu acho que ele começa com o Pablo. É um feeling, eu acho que assim... É meio informação também. O Filipão, ele tem uma parada de botar um time mais físico. Pra cansar o adversário no primeiro momento e depois ele vai botando os caras mais técnicos. Se ele for nessa filosofia, eu acho que vem Mico, Alex e Vitinho e Pablo. Aí ele deixaria Coelho, Terence e Roque pra um segundo tempo. Eu nem tô falando que é uma estratégia certa, não. Só tô comentando pra vocês que é uma estratégia. Pelo menos na Libertadores até agora fez sentido. Porque assim, eu fico pensando. Romulo. Não sei se ele vai de Romulo numa final de Libertadores. Cittadini. Não sei se o Citta vai ter condição pra uma final de Libertadores, sabe? Eu acho que a gente não tem um grupo de 16 jogadores totalmente prontos pra uma final de Libertadores. Não sei se ele... Eu acho que ele vai com um grupo mais reduzido. Acho que ele tá trabalhando com 13, 14 nomes e vai ser isso que... Que ele vai buscar pra trabalhar especificamente, sabe? Acho que vai ser isso que ele vai buscar pra trabalhar especificamente. Mas acho que já é uma boa base esses nomes que estão aí na tela. Acho que já é uma boa base esses nomes que estão aí na tela. Todos seriam meus titulares. Absolutamente todos seriam os meus titulares. Aí você teria... Assim, o meu time seria Bento, Orihuela, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Kelvin, Eric, Fernandinho Abner, Teranjo, Coed, Vitor Roque. Muito provável entrar esse time. Time que eu chuto que o Filipão vai entrar. Chuto. Não tem informação. Quero deixar isso muito claro. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico e Abner. Eric, Fernandinho, Santana, Vitinho e Pablo. Acho que o time vai ser isso. É foda que é tudo muito na base do palpite, mas... Eu não acho que ele vai jogar um jogo contra o Flamengo sem a intenção de... de ter peças pra mudar esse jogo no final. É o roteiro do Atlético durante toda a Libertadores. Libertar foi decidido no final. Palmeiras foi decidido no final. Estudiantes foi decidido no final. Então acho que essa estratégia é meio que inegociável na cabeça do Filipão. Agora eu quero saber de você. quais jogadores pra você já estão garantidos na final da Libertadores. Esse jogo até dia 29 vai tirar muito nosso sossego. Mas muito mesmo.